Você sabe que um dos maiores problemas aqui do nosso canal, um dos maiores defeitos, é o sincericídio, né? A gente é sincerão demais. A gente não vive numa bolha, a gente é independente. Durante aquele período pós-eleições, em que tinha gente indo pra rua, com cartazes, pedindo intervenção militar, eu fazia análise daquilo lá também. E aí eu sofri muito hate, porque eu falava, gente, o que vocês estão fazendo? Isso aí não vai acontecer. Os militares não estão nem aí pra expedir do povo. O negócio é se articular dentro da democracia e fazer oposição. Aí muita gente me criticou. Sabe aqueles youtubers que gostam de fazer auê, vem aqui e fala que lula isso, lula aquilo, lula é sósia, lula não sei o quê? Sabe aquelas coisas, assim, mais cabrosas que você possa imaginar? Ah, então, eles ficavam lá incentivando, vai, e eu sabia que aquilo ali ia dar ruim, ia dar coisa errada. Enfim, eu vou mostrar pra você uma prova cabal, que foi divulgada agora, uma matéria da revista Oeste, que aí não vai parar dúvidas pra vocês. E aí você vai me dizer quem tava certo naquela época. Se era eu que falei, ó, não confiem que militares vão fazer qualquer coisa em prol do Brasil, porque não vão. Ou aqueles que falavam, vai lá, vai pra frente dos quartéis. Você vai entender por quê. Porque quem seguiu o outro lado foi preso e alguns até perderam a vida. E eu, que disse a verdade, vou provar pra vocês aqui o que aconteceu, tá bom? Mas antes de entrar nesse ponto, eu vou tratar de outros assuntos também, atinentes aos presos do 8 de janeiro, a essa arbitrariedade que vem acontecendo aí. E eu, como jurista, eu tenho que me manifestar, tá bom? Então vem, acompanha comigo. Ó, pra quem não sabe, esse aqui é o Jorge Messias. Você deve lembrar de um evento, assim, marcante da política brasileira, de uma escuta telefônica, onde o ex-juiz Sérgio Moro interceptou uma ligação do Lula com a Dilma. E aí a Dilma tinha assinado uma portaria, tornando o Lula ministro dela. E aí, essa portaria tava assinada, e o Lula tinha o acesso pra publicar no Diário Oficial da União. Então a Dilma fala, querido, se você quiser, você pega essa portaria e se sentir que o Moro vai até você, você publica a portaria, você se torna ministro, sai da mão do Moro e vai pro STF. Porque aí você se torna ministro, você pega foro privilegiado, vai pro STF pra fugir da mão do Moro. Aí o Bessias vai te entregar isso. O Bessias é o Messias, tá? O Jorge Messias, que hoje retorna à política através da figura do advogado-geral da União, ele que é advogado. E aí ele faz um comentário sobre os seus opositores, ou seja, sobre 8 de janeiro. E aí repete o bordão da esquerda, sem anistia. Não vão perdoar, não vão dar trégua, não vão dar sossego pra quem é opositor do regime Lula. O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi às redes sociais nessa segunda. Responderam ao editorial do jornal Estado de São Paulo. O veículo criticou a manutenção do inquérito das chamadas fake news e fez bem, muito bem o jornal. Porque isso é um verdadeiro tribunal de exceção, que é considerado inconstitucional por juristas e tem sido estendido por anos, o que não é comum em um regime democrático. E eu sou dessa ala de juristas que critica as irregularidades e as ilegalidades que foram cometidas, inclusive pela Suprema Corte, como a incompetência pra julgar o pessoal de 8 de janeiro, como o equívoco, o verdadeiro tribunal de exceção que se tornou esse inquérito das fake news, onde deu poder pro juiz ser o investigador, ser o acusador, ser o julgador, e ainda figura como vítima às vezes. É tenso, é muito tenso tudo isso que tá acontecendo. Ao longo da reportagem, o jornal, que já apoiou o tema em outras ocasiões, lembra quando eu falava pra vocês que a água ia bater no bumbum uma hora? Criticou o sigilo do inquérito e a expansão aos poderes do Supremo Tribunal Federal. Desde que foi instaurado o inquérito das fake news, juristas listam uma série de ilegalidades do procedimento sigiloso, cujo relator é Alexandre de Moraes. Na esteira desse, o STF abriu o inquérito das milícias digitais, também sigiloso, que ainda não foi concluído que tenha presidência feita também pelo Alexandre de Moraes. O Estadão enquadra os inquéritos como ilegais, inconstitucionais, e diz que o procedimento do judiciário tem sido usado na perseguição de conservadores com investigações obscuras, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso da carteira de vacinação. Em resposta, o Bessias disse na plataforma social X, o antigo Twitter, que é difícil entender algumas críticas aos defensores de nossa democracia. Ele também citou que os opositores atacaram a democracia e reforçou o couro do espectro da extrema esquerda. Sem anistia. Abre aspas. Todos os golpistas, tantos os que proveram os ataques em loco, no 8 de janeiro, quanto os covardes dos mentores intelectuais, estão sujeitos, na forma da lei, à investigação e eventual condenação, garantindo a todos o direito de defesa. Difícil entender algumas críticas aos defensores da nossa democracia, a geração de meus pais ficou 21 sob um regime ditatorial, declarou o AGU, emendando que o Brasil quer paz e basta, abre aspas, sem anistia. Vamos lá. E aqui são alguns pontos. Vocês sabem que eu sou criticado no canal porque eu falei tinha que ter cerrado, encerrado, cessado. Eu critico o Bolsonaro por não ter dito acabou, vai pra casa. Vai pra casa porque acabou. Porque ele sabia, o Bolsonaro está há 27 anos na política. E ele sabia muito bem com quem ele lidava. Grande parte do povo brasileiro sabia com quem ele lidava. E o desfecho final foi esse. Uma perseguição política sem precedentes. Então a minha crítica é aquelas pessoas que iam com faixa pedindo intervenção militar, eu avisava, eu tentei alertar, isso não dá em nada. O Bolsonaro não ter dito, pessoal, acabou. Isso eu fiz críticas. Eu fiz críticas e fui muito criticado. Inclusive teve perfil de direita aí, canal grande, me xingando nas redes. Mas olha o desfecho final. E agora eles estão com esse couro, sem anistia. A perseguição política vai continuar. Ele é o advogado geral da União, gente. Ele é o advogado da União. O perfil e o espectro de esquerda, aumentando o cor de esquerda, mostra. Então essas pessoas que estão presas no 8 de janeiro, ainda vão ter muitos problemas. Mas olha só, sem anistia, correto? Sem anistia para opositores políticos. Pois olha só, o delegado Ramagem fez uma publicação que diz o seguinte. O projeto continua travado no Senado. O projeto que impede o saidão. A Câmara já decidiu e lesilou pelo fim da saídinha. Cobramos para que finalmente seja concluída em 2024. Foco prioritário deve sempre à proteção da sociedade. Benevolência com o crime só vem gerando impunidade e aumento da criminalidade. Então o delegado Ramagem fez essa publicação, citando uma matéria da Gazeta do Povo. Após o saídão de Natal, 253 criminosos não retornaram ao presídio no Rio de Janeiro. Só no Rio. Dois chefes do tráfico não retornaram. Opa! Então vamos lá. Anistia sem anistia para quem invadiu a sede dos três poderes. Sem anistia. Joga na cadeia. Prisão perpétua. Se der pena de morte, caso do clesão e outros aí, coloca também. Afinal, a gente já está abrindo exceções constitucionais, né? Estamos até afastando as garantias individuais, que é o caso de uma moça que teve menina de 16 anos, que teve 15 anos, que teve suas contas invadidas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo. Isso é uma aberração jurídica. Mas, se a gente já está afastando até direitos e garantias individuais, por que não aplicar pena de morte para esse pessoal asqueroso do 8 de janeiro? Afinal, anistia é para traficantes, abusadores de mulheres, assassinos. Esse sim. Tem anistia, saem e não voltam. Tão livres, leves e soltos por aí. Mas não acaba por aí, não. Olha só. Metrópolis fez uma publicação. Chefes do tráfico não retornaram à prisão após a saídinha no Rio de Janeiro. Chefes de facções criminosas. Chefes de tráfico. Chefes de PCC, Comando Vermelho e outras organizações do mesmo estirpe. Tiveram direito à saídinha. Mas o Lula falou que, do 8 de janeiro, esses sequer podem voltar à rua. Está normal para você? Vamos lá. Se fosse o contrário. Olha, aquelas pessoas são petistas. Vamos pegar o Boulos. Vamos pegar aquela turma. Vamos pegar aquela turma da Alesp. Vamos jogar na cadeia e vamos acabar com a vida deles. Deixar eles presos aos 17 anos. Eu me oporia a isso. Por quê? Porque ser errado para um lado é para o outro também. E aí você distingue a moral das pessoas. A minha moral não permitiria ver um arbítrio, algo abusivo acontecendo. É por isso que eu fiz filosofia. E na filosofia, se tem uma coisa que a gente trabalha, é com a moral e com a ética. Então, eu não aceitaria de forma alguma. Mas a anistia não para por aí, não. Criminosos podem ter não só anistia, mas como incentivos para continuar cometendo crime? Pode. Se não, veja aqui, matéria da Revista Oeste. A volta do terror no campo. Sim, verdadeiros terroristas. Inclusive, o Paulo Bilinski, que é deputado federal, tentou enquadrar como crime de terrorismo. Com suporte do PT. Tanto é que militantes da esquerda, do MST, invasores de terra, chamam o governo petista de nosso governo. Com suporte do PT e cargos dentro do governo federal, o MST, que é o Movimento Sem Terra, avança contra o setor produtivo e acumula mais de 70 invasões de terra só em 2023. E o pior, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é o João Stedley, distribuiu uma mensagem de Natal na semana passada, disse que 2023 foi o pior ano para o seu grupo fora da lei em quatro décadas. Pois é. O que ele imaginava? O direito livre e restrito de invadir qualquer lugar, qualquer casa, qualquer fazenda, qualquer área? O que um povo desse espera? Então, assim, nós precisamos colocar a nossa voz, a nossa voz em evidência. E agora, vamos falar sobre os militares, né? Vamos falar sobre aquele ponto que você me critica. Quando eu falava, olha, gente, abram os olhos, vejam que os militares não são o que vocês esperam. Vocês acham que os militares de hoje têm aquela honra de antigamente, que não participam da política? Não, não é a mesma coisa. E eu tentei alertar vocês. E aí, o idiota é sempre aquele que tenta falar a verdade, não é isso? Dá uma olhada. Ontem, só para constar, ontem, eu trouxe um editorial para vocês, onde eu falei que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu para instaurar um inquérito das fake news para minar a força de Bolsonaro. Pediu para quem? Para o alto comando do Exército. O mesmo Exército que você ia com faixas pedindo intervenção deles. Intervenção do Exército e intervenção do Lula é a mesma coisa. Não mudou. Você conseguiu a intervenção militar que você pediu. A intervenção militar, você conseguiu. Os militares estão com o Lula. Eles estão no poder. E você conseguiu a intervenção. É para mostrar que, talvez, nem tudo que parece é realidade. E olha só isso aqui. Servidores do Executivo ganharam mais de um milhão em salários em 2023. Inclusive, tem gente do Exército no meio disso aqui. Um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, com bases em dados do Portal da Transparência, mostra que 12 servidores da União receberam mais de um milhão em salários entre janeiro e novembro. E há mais de uma centenas com salário superior a 500 mil reais. E aí, dentro desses aqui, nós podemos citar o seguinte. Um grande grupo de membros que fazem parte do Exército, também conseguiram aqui valores vultosos. Pois é, generais, agora, no final de ano, teve uma distribuição de mais de 4 milhões, onde cada um recebeu mais de 80 mil só de abono. Generais tiveram, durante esse período, alguns penduricários que somaram quase um milhão de reais. E aí, eu te falo, isso é normal ou não? O Portal da Transparência demonstrou tudo isso. Então, se você imaginava que seria diferente com o Exército, ah, o Exército é o Exército de Caxias, aquele que nos trouxe honra e orgulho, é esse aí o Exército. E hoje eles estão no poder. Você já parou para pensar que hoje eles estão no poder? Você parou para pensar que o Exército hoje está lá. Então, quando eu alertei para vocês, falei, gente, não dá para misturar o Exército com política. Está errado. E aí, você pode até achar, não, mas o Santo está falando parecido com o que o Lula fala. É, não, os militares têm que ficar fora da política. Poxa, os militares são políticos. Entenda, os militares, por si só, são políticos. Eles estão defendendo os interesses da classe, da carreira e dos seus próprios umbigos, igualzinho aos políticos. Então, tanto faz se eles vão entrar ou não vão entrar, dá na mesma. Ô, peraí, vamos lá. Você não viu aquela briga com o General Mourão, onde, me falhou o nome do deputado agora, ele apontou o dedo para o Mourão e falou, você foi vice do Bolsonaro. Você não deveria nem cumprimentar o Flávio Dino, que está perseguindo o Bolsonaro. Você lembra disso? Lembra, né? Pois é, é o Exército para o qual você pedia o suporte e o socorro. Está vendo? Então, às vezes, a gente tem que falar aquilo que você não quer ouvir. A gente tem que falar a realidade dos fatos. Então, da mesma forma, quando eu vim aqui e falei, olha, o Flávio Dino vai se tornar ministro do STF, porque o Lula tem emendas para liberar. Aí, muita gente, ah, não, você é muito pessimista. Ah, mas você é... Não pode ser assim. O deputado tal falou que não vão deixar aprovar. Fiz até uma enquete, onde 80% falou, não, eu acredito que o Dino não vai para o STF. Pois é, mas eu alertei. Então, às vezes, você tem que entender o seguinte. Nem sempre quem é seu amigo é aquele que só traz aquela, sabe, aquela lábiazinha de veludo. Afinal, se você observar por esse lado, Lula, durante a campanha, era super seu amigo. Só trazia palavras bonitas para vocês. Lula, depois da campanha, é outro. E eu, aqui, falo antes, falo durante e falo depois. Depois, é a mesma coisa. Não mudo. Eu não vou deixar me cumprir. Então, eu sei que muitos de vocês vão ficar revoltados comigo. Afinal, quase 80% do meu público aqui gosta do Bolsonaro. É bolsonarista. Mas eu falar isso que eu falei aqui vai incomodar vocês. Mas não é porque eu quero que você... Ah, eu quero que você mude a visão. Não, não é isso. Eu quero que você esteja alerta aos sinais. Eu queria que o Clezão tivesse me ouvido. Eu queria que aquelas pessoas que pegaram 17 anos, entregador, vendedor de cachorro quente, tivesse me ouvido. E focado naquilo que é preciso. Então, entendam. Essas pessoas que invadiram os prédios dos três poderes, cometeram erros, cometeram. Mas a penalidade que vai ser aplicada a eles vai ser muito maior do que se eles fossem assassinos sanguinários e cruéis. Nem políticos que cometem crimes atrozes recebem essas penas. Então, meus amigos, muito foco. Política não é brincadeira. E tem muita gente com poder na mão que age de forma desrespeitosa com você. Tem muita gente com poder na mão que coloca você no buraco porque não sabe minar e filtrar as informações que realmente são verdadeiras. Então, desculpa, eu precisava desabafar isso aqui com vocês porque, enfim, vocês sabem que você que é oposição, você que não é de esquerda, você vai passar por momentos difíceis. E principalmente agora. Eu não quero que você seja uma das pessoas do 8 de janeiro de novo. Eu quero que você tenha consciência para pensar, olha, mesmo que o sistema todo esteja falando para mim fazer isso, eu vou pensar um pouco melhor para que eu não seja mais uma vítima do sistema. Essa é a minha preocupação. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo para mais pessoas. Perdão pela extensão, mas eu acho que o assunto é sério demais para a gente não abordar ele como tem que ser. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo editorial.